Amagégi Mó Górno Amagégi Mó Górno Diego Junior de Wacheiso Cristo Tosira 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 Amém. 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 Então, você pode estar morando de banho, você pode estar aparecendo o nosso canal, e agora a gente vai estar aqui no canal. Agora, você tem um canal e eu vou mostrar uma pessoa que está mostrando no CD. Você já está passando por alguma conta da guerra. Você está assistindo um museu? Sim. Sim, sim. Eu posso falar sobre o cinema. Não sei se, mas se você está vivendo. Então, você vê que não está no canal. Então, eles não podem ser capazes de fazer isso. 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 Nós vamos continuar com a gente para a gente que nos escritores. Marene, dois filhos. Vamos lá. O que é isso? Vem dia, a gente vai falar assim, a gente vai repetir a similar atenção para os que estão mandando os tênis. Os outros que estão mandando o various tênis tem, a gente vai se lembrando. A gente vai te mandar... O que é isso? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a Lucy, a Priscila, e a minha família. Eu sou a Jafet Mutai, Rosaline Mutai. Eu sou a Jannad Rotiji, e a minha família. Eu sou aassu, e uma família, e bebê me find во, nossa família. Muito obrigado! Obrigada! ilo, 15 anos de 2017. Se inscreva no canal e ative o sininho. que o povo o 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 what you have decided in your heart to give. Do not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. That is in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Her dad, the late referency model instilled in them. Education. Christina joined Chekone Intermediate School in 1942 at the age of 12. She was taught English cookery and skills like hand sweet. She was taught by English missionaries who learned the local language to enable them to educate the local people in their dialect. The late Priscilla attained final grade certification in 1948, which was grade 6 by then. Marriage. Priscilla got married together with her beloved husband, the late J. Langat Totara, in a joint wedding with her sister, late Martha Wilken. Married to the late Reverend George Wilken. Four sisters, the late Priscilla were placed with ten children. The late Dan Dan Muthai, the late Elisha Muthai, the late Helen Rono, Edna Koroth, Paul Muthai, the late Paul Muthai, the late Philip Muthai, and Rosalyn Chelangat, the late Lucy Chekoreel, Japheth Muthai, and the late Charles Muthai. No. Married to the late Esther. Priscila Silangato, que visite 1930 e visite Rwaren Salamon and Dinasimwana en Gokweta Parchereren, Sosyot, South Location, Gualdad Location, Engel Chokanguri. Oswald, que visite 19.1, amén, Gokweta Parchereren, Nekiko Sirta Marta Birken, Nekiko Sirta El-Taruta, Nekiko Sirta Samuel Kimeta, Nekiko Sirta Gang Kimeta, Nekiko Sirta James Kimeta, Nekiko Sirta Joseph Kimeta, Nekiko Sirta Benjamin Kimeta. O que é isso? Então, nós estamos com muitas coisas, mas nós ficamos com as pessoas. Mas não há completo, mas explica que isso deve ser capaz de fazer o que ficou. Nós temos que ter uma vida muito mais uma vida que estávamos. A vida. É uma vida boa mais uma vida que não era uma vida. O que, quando, não era a vida de uma vida... o que é uma vida que não era uma vida, não tinha uma vida que não estava vivendo. Que não era que matemica. Mas tem uma vida que não tenha bufrido. Então, sempre que esteja a ser fechando. A casa é muito importante, onde ela ainda traz, mas eu fico com ela! Fico com a minha vida de Deus! E quando ela fica em casa, ela jovem. E quando a minha vida de Deus tem. Ela me deu muito, a minha vida de Deus, E quando a minha vida ganha, Fora que sua vida... Eu venha, ela morre em casa. Não se tem dinheiro. Ele não se sofre. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?